O soldado do Exército Brasileiro Tiago de Brito de Almeida, de 19 anos, foi morto a tiros em uma praça no município de Cáceres. Até o momento, ninguém foi preso pelo crime. Segundo a Polícia Civil, ocupantes de um carro de passeio preto passaram atirando contra a vítima. Quando a polícia chegou, o soldado já estava caído sem vida. Na quadra de esportes da praça, foram encontradas cápsulas de arma de fogo 9mm. As investigações ainda estão em andamento para identificar e prender os autores do homicídio. O Comando de Fronteira emitiu uma nota de pesar pela morte do soldado e informaram que o caso será investigado com prioridade.